Pessoal, vamos falar sobre essa notícia aqui, porque é uma notícia que a gente já sabia que ia acontecer de qualquer forma, né? Os estados e municípios querem dinheiro do governo federal. Olha que lindo. Essa notícia foi sugerida pelo Eduardo Lima, obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gostar do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu cantei essa pedra lá atrás. Quando começou aquele negócio, aquela pressão para Bolsonaro decretar lockdown nacional e não sei o que lá, que tinha que fechar tudo, tinha que proibir tudo por causa da segunda onda, que não sei o que lá. No final das contas, eu falei naquela época, o que é isso? É estado e município querendo dinheiro. Eles ganharam dinheiro pra caramba no passado, fizeram a festa, tá? Os estados fizeram muita festa com dinheiro. E lembra, esse dinheiro, no final das contas, quem vai pagar é o pessoal que ainda usa papelzinho colorido de governo, hein? Então, ou seja, não é dinheiro deles que saiu do nada, não. Não é dinheiro do Bolsonaro que o Bolsonaro perdeu, é dinheiro seu, meu amigo. Enfim, fizeram a festa no passado, os estados estavam todos quebrados, o Rio Grande do Sul botou a folha de pagamento em dia, acertou tudo, não sei o que lá, que beleza, né? Mas lógico, eles iam querer mais, essa era a ideia. Por isso que teve a segunda onda, por isso que vai ter a terceira onda, né? O motivo é esse. Eles querem ter motivos para exigir mais grana do governo federal. Funcionou no passado, eles querem repetir esse ano de novo. O problema deles é justamente que eles perderam a Câmara dos Deputados, né? Ano passado, eles conseguiram com certa facilidade, porque o Maia deu um jeito lá, o Nhonho deu um jeito de passar a coisa, não tinha como o governo sair disso. Na verdade, o governo foi obrigado a negociar, vocês lembram? Eu falei sobre isso, que era a bomba atômica que ia destruir o governo Bolsonaro. E, de fato, se fosse o projeto original, eram 130 bilhões, que seria de grana do governo federal para os estados e municípios. Eu falei sobre isso na época, né? O que aconteceu, né? O pessoal não estava conseguindo roubar em Brasília. Falaram para o governo federal, vamos jogar a verba toda para os estados e municípios e roubar nos estados e municípios. Tranquilo. Meu amigo, a máquina é essa, o mecanismo é esse que funciona, é assim que funciona, não tem essa, não. O que aconteceu no final das contas? O governo entrou na coisa, conseguiu negociar, coisa e tal, chegou no meio termo, deu uma boa grana, acho que chegou a ver 80 bilhões, se não me engano, ano passado, para municípios e estados, e os estados e municípios fizeram a festa. Torraram a grana toda, está todo mundo bem de dinheiro agora. Aí, o que acontece esse ano? Queremos de novo, né? Lógico que era isso. Lógico que foi isso, aquela pressão toda para Bolsonaro decretar lockdown, coisa e tal, coisa e tal. Sem dúvida alguma, tem muita gente que queria impeachment, esse tipo de coisa também. Mas a pressão grande dos estados e municípios sempre foi pelo dinheiro, né? E é o mesmo caso da terceira onda agora. Por que eu tenho certeza que vai ter terceira onda? Bom, eu já falei para vocês, por dois motivos. Primeiro, pelo inverno. Inverno tem mesmo mais quantidade de gripes e coisa e tal, e embora a Covid seja mais grave que uma gripe normal, segundo dizem algumas pessoas, tem outras que dizem que não é, mas enfim, embora a Covid seja diferente de uma gripe normal, ela é um vírus que tem basicamente a mesma dinâmica, né? Pega-se muito mais fácil durante o inverno. Inclusive sabe o que pega gripe mais fácil durante o inverno, né? Porque a gente tende a ficar mais em casa, tende a ficar mais em lugares fechados. A gente evita o tempo aberto, né? Mas enfim, não vou entrar nesse dilema aqui não. O fato é, costuma-se mesmo pegar mais gripes e certamente mais Covid durante o inverno, então é certo que isso vai ser um fator. E outro fator também é a questão do interesse político. Tanto o interesse dos municípios e estados pra pegar mais dinheiro com o governo federal, como o motivo do pessoal que quer batalhar contra Bolsonaro, que quer derrubar Bolsonaro, de quanto mais pra frente eles conseguirem jogar essa pauta do vírus, melhor. Como eu falei pra vocês, eu imagino que eles não consigam levar isso ao longo do ano que vem mais, né? Vai ter alguma coisa, vão continuar inventando coisa, puxando número e não sei o que lá, mas vai ficar o discurso, não vai ficar o medo nas pessoas, o medo é difícil de manter nesse tipo de situação. Vamos ver como é que a coisa caminha, mas que tem interesse nesse sentido, tem. Então, assim, o que tá acontecendo aqui é justamente esse caso. Qual que é a expectativa dos estados e municípios aproveitar a CPI lá do Covid, né? Que foi o que eu falei pra vocês. Eles queriam que Bolsonaro cedesse mais, fizesse lockdown, não sei o que lá. Não conseguiram. Em determinado ponto, se contentaram com a instalação da CPI da Covid. E você pode reparar que no momento que aceitaram a instalação da CPI da Covid, as coisas começaram a se acalmar. Vocês repararam isso? Foi impressionante. Assinaram a CPI da Covid, tudo começou a acalmar, os estados começaram a abrir, as coisas começaram a ficar menos preocupantes. Por que isso? Eu falei pra vocês, assim, eu não tô dizendo que não teve segunda onda, que não teve gente morrendo. Lógico que teve. A questão toda é a seguinte, não faz sentido nenhum as medidas que o pessoal tava tomando. Aqui no Rio, o número de internados e mortes tava caindo, e o Eduardo Paes inventando lockdown, inventando fechamento. Inventando fechamento de praia, que não faz sentido nenhum, porque não se pega esse negócio na praia. Como eu falei, esse tipo de vírus é muito similar ao vírus da gripe. E as pessoas pegam mais gripe no inverno, porque elas ficam em lugares fechados. E esse é o ponto central da coisa. Enfim, proibir pessoas de ir pra praia não ajuda em nada na pandemia. Então, no final das contas, essas medidas do Eduardo Paes foram puramente políticas. Ele acompanhou o Dória justamente por quê? Porque os estados e municípios queriam fazer pressão no governo federal, para o governo federal decretar o lockdown, pra daí eles terem uma desculpa muito boa. Ah, o governo federal decretou um lockdown, agora eu preciso de dinheiro, agora tem que ter grana, você fechou a economia, agora eu quero ter grana. Era isso que eles queriam. O Bolsonaro conseguiu se manter firme nisso daí, apesar de ter apanhado pra caramba nesse meio tempo. Mas no final das contas, eles viram que não iam conseguir manter aquela coisa toda por muito tempo. No final das contas, se contentaram com a CPI da Covid. É o que eles estão querendo fazer agora. Eles estão querendo usar o resultado da CPI da Covid, pra embalar esse caso aqui de mais grana para a pandemia. Vão querer mais dinheiro, né? O Ministério da Saúde e da Economia não falaram não ainda. Falaram que tem que ver, tem que fazer o orçamento e coisa e tal, ver como é que é, pra ver se é necessidade mesmo, se há necessidade mesmo disso. Mas não tenho dúvida. No final das contas, meu amigo, toda essa coisa que você tá sofrendo aí, com seu comércio fechado, você proibido de trabalhar, você proibido de sair de casa, proibido de ir pra praia, sabe por que é isso? É político querendo dinheiro. No final das contas, é só isso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.